Olá, a próxima ferramenta que a gente vai mostrar para vocês é o Screencastify. O Screencastify é uma extensão para o Chrome que permite gravar a tela do seu PC. O usuário pode capturar apenas uma aba específica do navegador ou a área de trabalho inteira, inclusive com outros aplicativos online e sem instalação de aplicativos no computador. É possível ainda usar o microfone para fazer explicações de áudio e gravar simultaneamente imagens da web. Ele é uma ferramenta paga, não é muito cara e tem bastante recursos e de muito fácil manuseio. Se vocês fizerem vídeos de até 5 minutos, é gratuito. Então, vamos ver como é que a gente usa o Screencastify. Vamos lá! Primeiro, para vocês fazerem o download do Screencastify, vocês vão no Chrome Web Store. Lá em cima, no canto esquerdo, pesquisar loja, você coloca Screencastify. Aí vai aparecer o Screencastify Video Recorder. Você ativa, o meu já está ativado. Assim que você ativar, vai aparecer no canto superior à direita esse ícone aqui, olha. Screencastify Screen Video Recorder. Está vendo? Aí você aperta. Veja como é fácil utilizá-lo. Você pode escolher só uma aba do teu computador, a tela inteira, ou somente você, somente o webcam, né? Você ainda pode usar tanto a aba quanto a tela com a câmera embutida. Você aparece pequenininho do lado da tua explicação. E dá Record, tá? Dá Record. Ó, já está gravando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Quando você para de gravar, você volta lá. E ele não deu porque eu estou usando o ABS Studio, né? Então, dá incompatibilidade. Aí você dá um Stop. Depois que você gravar, você vai aqui nessas três linhaszinhas no canto esquerdo. E aqui você tem várias opções, né? Switch Account, Editor, My Recordings. Vou mostrar uma aulinha que eu gravei aqui. Então, vamos lá. Tá aqui. Deixa eu parar a aula. Aqui, quando você tem acesso à versão paga, você abre o editor e tem vários recursos para você editar o teu vídeo, tá? Como a minha versão não é a paga, eu consigo só cortar as beiradas. Sabe o começo e o fim do vídeo que você está distraindo, ligando, desligando? Então, você faz esse tipo de edição. O bacana dessa ferramenta é que você pode guardar diretamente no teu Google Drive. Você pode jogar diretamente no teu Google Classroom. Ou no canal do YouTube. Ou ainda pegar o código, o link, para embutir no Moodle, por exemplo. Além disso, você pode fazer o download dele na extensão dele. Ou fazer o download na extensão MP4. Que fica bem bacana. Tá? Então, essa é uma ferramenta para gravar vídeo-aulas bastante simples. Fácil de manusear. Com muitos recursos. E o único problema é que ele é pago, mas ele também não é muito caro. Então, vale a pena conferir o Screencastify. Espero que tenham gostado desse tutorial.